Posso te fazer uma pergunta? Pode. Alguma vez você se arrependeu de não ter ido fazer exercício? Não ter ido? Eu acho que sim. E de ter ido? Nunca. Aí a resposta. Isso foi um paciente amigo que me falou. Quando eu tô sem vontade, eu penso, eu nunca me arrependi de ter ido. Mas eu já me arrependo sempre quando eu não vou. É porque a gente fica com a culpa. Com a culpa e o prazer. Porra, eu poderia ter ido. Eu falava, por que eu não fui? E o prazer que o exercício te dá depois, por mais que você não perceba. Então, de novo, são os nossos detratores. Eu acordo, vou querer ficar na cama. Pensa nisso. Nossa, se eu não for, eu vou me arrepender. Mas se eu for, eu sei que depois eu vou estar muito feliz com o resultado.